CAPÍTULO 4 DOS EFEITOS DA POSSE 1. TUTELA DA POSSE 1.1. INTRODUÇÃO Malgrado, se em tênis negasse qualquer efeito à posse, não paira dúvida de que ela produz vários, que lhes são próprios. São precisamente eles que lhe imprimem cunho jurídico e a distinguem da mera detenção. A divergência entre os doutrinadores se verifica tão somente a respeito de sua discriminação. Orlando Gomes, após afirmar que persiste curiosa dissensão doutrinária na determinação dos efeitos jurídicos da posse, divide as teorias que aceitam a sua eficácia em dois grupos. O primeiro, constituído pelos que admitem a pluralidade dos efeitos da posse. O segundo, pelos partidários da unicidade, que sustentam produzir à posse um único efeito, qual seja o de induzir a presunção de propriedade. E coloca-se entre os que aceitam a última teoria, argumentando que, sendo a posse a exteriorização da propriedade, todos os efeitos demanam da propriedade que, na realidade, é o único efeito da posse. Em suma, conclui. É da propriedade putativa que demanam os efeitos da posse, porque outra coisa não é. Vicente Howe, de Mundo Lins, Cornil e outros, entende que o único efeito decorrente da posse é, verdadeiramente, a faculdade de invocar os interditos possessórios. Savini, depois de mencionar escritor que conseguiu enumerar 72 efeitos, Tápia, reduziu-os a apenas dois, a faculdade de invocar os interditos e a usucapião. Embora hoje a eficácia jurídica da posse seja unanimente reconhecida, não se deve chegar a extremos na enumeração de seus efeitos, nem reduzi-los demasiadamente. O correto é admitir que ela os gera vários, sem exageros, como fazem Martin Rolf, Planiol, Eripert e Astolfo Rezende, dentre outros. Se é harmônico o entendimento, na atualidade, sobre a produção de efeitos da posse, pode resumir-se à questão a afirmação de que a posse produz alguns efeitos, como o faz Caio Mário da Silva Pereira. Parece-nos, desse modo, bastante racional sistematizar esses efeitos com base no direito positivo, Código Civil, artigos 1210 a 1222 e 1238, afirmando que cinco são os mais evidentes. A. A proteção possessória abrangendo a autodefesa e a invocação dos interditos. B. A percepção dos frutos. C. A responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. D. A indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção. E. A usocapião. Alguns entendem que a usocapião não é efeito específico da posse, porque depende da conjugação desta com outros elementos, como o decorso do tempo, a boa-fé e o justo título. É evidente, no entanto, que a usocapião tem a posse como uma de suas causas. Pode não ter efeito que decorra exclusivamente da posse, mas tem nela a sua causa principal. Assim ocorre também com o direito à percepção dos frutos, que tem como requisito a boa-fé. Tal direito decorre da conjugação dos elementos posse e boa-fé, e efeito da posse acompanhada da boa-fé. 1.2. A proteção possessória. A proteção conferida ao possuidor é o principal efeito da posse. Dá-se de dois modos. Pela legítima defesa e pelo desforço imediato. Autotutela, autodefesa ou defesa direta. Em que o possuidor pode manter ou restabelecer a situação de fato pelos seus próprios recursos. E pelas ações possessórias, criadas especificamente para a defesa da posse, heterotutela. As ações tipicamente possessórias, manutenção, reintegração e interdito proibitório, são também denominadas interditos possessórios. Pois, constituem formas evoluídas dos antigos interditos do direito romano, que representavam verdadeiras ordens do magistrado. O vocábulo interdito, segundo esclarece Washington de Barros Monteiro, procede da expressão interim de cuntur, que traduz a efemeridade da decisão proferida no juízo possessório, cuja finalização só se alcança no juízo petitório. Quando o possuidor se acha presente e é turbado no exercício de sua posse, pode reagir, fazendo uso da defesa direta, agindo, então, em legítima defesa. A situação se assemelha à da excludente prevista no Código Penal. Se, entretanto, a hipótese for de esbulho, tendo ocorrido a perda da posse, poderá fazer uso do desforço imediato. É o que preceitua o artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. A expressão, por sua própria força, constante do texto legal, quer dizer, sem apelar para a autoridade, para a polícia ou para a justiça. Observação Admite-se, quando o atentado é de natureza clandestina, que o desforço em defesa da posse se faça incontinente ou logo em seguida a notícia que tenha o possuidor da turbação sofrida. RT 484-142 A legítima defesa não se confunde com o desforço imediato. Este ocorre quando o possuidor, já tendo perdido a posse e esbulho, consegue reagir em seguida e retomar a coisa. A primeira somente tem lugar enquanto a turbação perdurar, estando o possuidor na posse da coisa. O desforço imediato é praticado diante do atentado já consumado, mas ainda no calor dos acontecimentos. O possuidor tem de agir com suas próprias forças, embora possa ser auxiliado por amigos e empregados, permitindo-se-lhe, ainda se necessário, o emprego de armas. Pode o guardião da coisa exercer a autodefesa em benefício do possuidor ou representado. Embora não tenha o direito de invocar, em seu nome, a proteção possessória, não se lhe recusa, contudo, o direito de exercer a autoproteção do possuidor, consequência natural de seu dever de vigilância. Preceitua a segunda parte do parágrafo 1º do aludido art. 1210 do Código Civil que Há necessidade, portanto, de se observar determinados requisitos para que a defesa direta possa ser considerada legítima. Em primeiro lugar, é preciso que a reação se faça logo, imediatamente após a agressão. Carvalho Santos explica que esse advérbio significa que, se o possuidor não puder exercer o desforço imediatamente, poderá fazê-lo logo que lhe seja possível agir. E exemplifica. Assim, o advérbio em questão não pode ser interpretado de forma tão literal, que venha a excluir qualquer intervalo. Havendo dúvida, é aconselhável o ajuizamento da ação possessória pertinente, pois haverá o risco de se configurar o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal. Em segundo lugar, a reação deve se limitar ao indispensável a retomada da posse. Os meios empregados devem ser proporcionais à agressão. Essa forma excepcional de defesa só favorece quem usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão. O excesso na defesa da posse pode acarretar a indenização de danos causados. 2. Ação possessória em sentido estrito. 2.1. Legitimação ativa e passiva. 3. Exige-se a condição de possuidor para a propositura dos interditos. Código de Processo Civil de 2015, art. 560. Mesmo que não tenha título. 4. Possidel code possidel. 5. O detentor, por não ser possuidor, não tem essa faculdade. Não basta ser o proprietário ou titular de outro direito real. Se somente tem o direito, mas não a posse correspondente, o agente terá de valer-se da via petitória, não da possessória, a não ser que se trate de sucessor de quem detinha a posse e foi molestado. Com efeito, o herdeiro ou sucessor mortes causa encontra-se em matéria possessória em situação privilegiada, pois presume a lei que continua de direito à posse do seu antecessor. Código Civil, art. 1207. Assim, não necessita aprovar a sua posse anterior, mas a pena a do de cujos. Ao sucessor a título singular, é facultado unir a sua posse a do antecessor para os efeitos legais. Desse modo, se este tinha posse e foi esbulhado, aquele será facultado assumir a sua posição para o fim de ajuizar a competente ação possessória contra o terceiro. Embora Pontes de Miranda defenda a tese de que o nascituro pode ser possuidor, a posse vai para o nascituro como se já tivesse nascido, ou a quem, se o feto não nasce com vida, é herdeiro. Parece-nos mais correta a posição de José Carlos Moreira Alves, no sentido de que o nascituro, enquanto tal, não é possuidor, visto que não há, nunca houve, direito do nascituro, mais simples, puramente, expectativas de direito que se lhe protegem, se lhe garantem, num efeito preliminar, provisório, numa voo-working, porque essa garantia, essa proteção é inerente e é essencial à expectativa do direito. Assim, a dos, se o nascituro não é titular de direitos subjetivos, não será também, ainda que por ficção, possuidor. Possuidores diretos e indiretos têm ação possessória contra terceiros, e também um contra o outro. A jurisprudência já vinha admitindo que cada possuidor, o direto e o indireto, recorresse aos interditos possessórios contra o outro, para defender a sua posse, quando se encontrasse por ele ameaçado. Tal possibilidade encontra-se agora expressamente prevista na parte final do artigo 1197 do novo Código. Havendo posse escalonada ou em níveis, locador, locatário, sublocatário, em que há um possuidor direto e mais de um possuidor indireto, é preciso verificar qual das posses foi ofendida na ação movida entre eles. Entretanto, contra terceiros, há a legitimação concorrente dos possuidores de diferentes níveis, podendo instaurar-se lites consórcio não obrigatório. Assinala a propósito a droaldo furtado Fabrício que, para qualificar-se juridicamente a propositura de ação possessória, supõe-se antes de tudo a condição de possuidor que o autor tivesse antes do esbulho, ou ainda tenha nos demais casos. Não é preciso que a posse seja a direta ou a própria. Legitimam-se a ação possessória ativamente possuidores diretos e indiretos com posse própria ou derivada. O mais comum, porém, é que o ato de ataque à posse a alcance como um todo e, então, a legitimação é concorrente dos possuidores de diferentes níveis. A legitimidade passiva, nas ações possessórias, é do autor da ameaça, turbação ou esbulho. Código de Processo Civil de 2015, artigos 561, inciso 2 e 567. Assim como o do terceiro que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era, isto é, de má-fé, como expressamente dispõe o artigo 1212 do Código Civil. Contra o terceiro que recebeu a coisa de boa-fé, não cabe ação de reintegração de posse, pela interpretação a contrário senso do citado dispositivo legal. Contra este, terá o esbulhado a ação petitória, como a nota, título, fugêncio, complementando. Não a manutenção, porque não tem posse atual, dado o esbulho pelo trade-ins. Não a de esbulho, porque não o há contra o recipiens de boa-fé. Se a turbação e o esbulho forem causados por pessoa privada de discernimento ou menor incapaz de entender o valor ético da sua ação, o legitimado passivo será o encarregado de sua vigilância. A ação pode ser proposta tanto contra o autor do ato molestador, como contra quem ordenou a sua prática ou contra ambos. Mesmo que o turbador proceda como representante legal ou convencional de outrem, e dentro dos limites do mandato, o possuidor molestado não é obrigado a saber que se trata de representação. A lei não desampara o representante, porque sempre lhe fica aberto o recurso de nomeação à autoria da pessoa em cujo nome praticou a turbação. Com maior razão, terá a legitimidade passiva se agiu por contra própria, fora e além dos limites do seu mandato. O herdeiro, a título universal ou mortis causa, também é legitimado passivo porque continua de direito à posse de seu antecessor. Código Civil, artigo 1207, com as mesmas características. Já o sucessor, a título singular, somente estará legitimado para responder à ação de reintegração de posse se, nos termos do retro mencionado artigo 1212 do Código Civil, recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era. Legitimada passivamente para a ação é a pessoa jurídica de direito privado autora do ato molestador, não o seu gerente, administrador ou diretor, se estes não agiram em nome próprio. Também são legitimadas as pessoas jurídicas de direito público, contra as quais pode até ser deferida a medida liminar, desde que sejam previamente ouvidos os seus representantes legais. Código de Processo Civil, de 2015, artigo 562, parágrafo único. Quando o poder público desapossa alguém sem o processo expropriatório regular, não há dúvida de que pratica esbulho. A jurisprudência, porém, ao fundamento de que a obra pública não pode ser demolida e de que ao proprietário nada mais resta, vem convertendo os interditos possessórios em ação de indenização, denominada desapropriação indireta. Essa conversão, todavia, deve ocorrer somente se houve pedido alternativo de indenização e seu apossamento está consumado, sendo o imóvel empregado realmente em obra pública. Observação Interdito proibitório Desapropriação indireta Demanda interposta pelo proprietário do imóvel indiretamente expropriado Admissibilidade, enquanto não concluída a obra ou o serviço público Ato do poder público que, sem o devido processo legal expropriatório, é ilícito RT-797-263 Caso não tenha sido formulado o pedido alternativo, é de se proclamar a carência de ação movida contra o poder público ante a intangibilidade da obra pública, maxime quando já ultimada por pertinente a desapropriação indireta. No entanto, é perfeitamente cabível ação possessória contra o poder público quando este comete atentado à posse dos particulares, agindo mori privatorum, isto é, como qualquer particular, e não para realizar obra pública. Tem-se entendido, contudo, que o particular nestes últimos casos deve reagir prontamente, pois não mais poderá pretender interditar a obra se já estiver construída ou em construção, nada mais lhe restando, então, que pleitear a respectiva indenização. Muitas vezes, o turbado ou esbulhado propõe a ação contra simples prepostos que praticam os referidos atos a mandato de terceiros por desconhecimento da situação fática. Para corrigir esse endereçamento errôneo da demanda, deve ser feita a nomeação à autoria. Se o demandado é simples detentor, Código Civil, artigo 1198, nomeia a autoria. Código de Processo Civil de 2015, artigo 339. Se é possuidor direto apenas, Código Civil, artigo 1197. Denuncia da LIDE ao possuidor indireto. Código de Processo Civil, artigo 125, inciso 2. 2.2. Conversão de Ação Possessória em Ação de Indenização. Permite-se que o possuidor possa demandar a proteção possessória e, cumulativamente, pleitear a condenação do réu nas perdas e danos. Código de Processo de 2015, artigo 555, inciso 1. Código de Processo Civil de 2015, artigo 5. Código 493. Tais prejuízos podem ocorrer, todavia, depois de ajuizada a ação de reintegração de posse. Embora já não possa ser apreciado o pedido de proteção possessória, nada impede que a pretensão indenizatória seja deferida, especialmente se formulada na inicial, cumulativamente com o pedido de proteção possessória. Nesse sentido, a lição de João Batista Monteiro. Quando a perda, destruição ou deterioração da coisa se dá após o ajuizamento da demanda, havendo pedido cumulado de indenização, o juiz é obrigado a tomar em consideração o fato novo e a ação deve ser tida como procedente apenas para o efeito de condenar o réu na indenização em que se abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes, ou seja, em tal situação, o próprio valor da coisa objeto da posse. Se a perda tiver lugar depois da sentença, mas antes de sua execução, deve aplicar-se a dos o mencionado autor, por analogia, ou disposto no artigo 627 do Código de Processo Civil de 1973, artigo 809 do CPC de 2015, segundo o qual o execuente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada, ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. O Superior Tribunal de Justiça, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, admitiu a conversão da ação possessória em indenizatória, inclusive de ofício para assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente à restituição do bem. Entendeu-se que a mudança não configurou o julgamento ultra-petita ou extra-petita, ainda que não tenha ocorrido pedido explícito nesse sentido. Segundo o relator, ministro Gurgel de Faria, seria descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte do imóvel já foi afetada ao domínio público, mediante o apossamento administrativo, sendo a outra restante ocupada de forma precária por inúmeras famílias de baixa renda com a intervenção do município e do Estado, que implantaram toda a infraestrutura básica no local, tornando-se a área bairros urbanos. Ações possessórias na técnica do Código de Processo Civil 3.1. A fungibilidade dos interditos O princípio da fungibilidade das ações possessórias está regulamentado no artigo 554 do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos requisitos estejam provados. Desse modo, se a ação cabível for a de manutenção de posse e o autor ingressar com ação de reintegração ou vice-versa, o juiz conhecerá do pedido da mesma forma e determinará a expedição do mandado adequado aos requisitos provados. É uma aplicação do princípio da A justificação para a regra encontra-se na própria natureza da tutela possessória. Como bem esclarece Adroaldo Furtado Fabrício, o possuidor que se dirige ao juiz em busca de amparo contra o ato ofensivo de sua posse pretende, em realidade, que a prestação jurisdicional paralise a ação hostil, quaisquer que tenham sido as consequências já produzidas e as faça cessar. O petitum, acrescenta o citado processualista, é sempre pedido de proteção possessória. Embora esta possa assumir mais de uma forma e a indicada pelo autor não seja acabível. O binômio ofensa à posse, proteção possessória, é sempre o mesmo, e a variação do segundo termo corresponde às diferenças de extensão, não de essência do primeiro. Pode-se mesmo afirmar que, a rigor, há uma só ação possessória, com variantes determinadas pelas condições de fato. Impõe-se o apontado princípio da fungibilidade ou da conversibilidade somente às três ações possessórias em sentido estrito, sendo uma exceção a regra que proíbe o julgamento extrapetita. CPC 2015, artigo 492. Deve ter aplicação estrita. Inadmissível o seu emprego entre uma ação possessória e a ação de emissão na posse ou reivindicatória, ou entre uma possessória e uma ação de despejo. Se tal ocorrer, o autor será declarado carecedor, por falta de interesse processual adequado, não podendo uma ação ser aceita por outra. RT 333-484, I 469-66, E 612-106, E JTA CSP 102-91. O princípio hora em estudo autoriza a conversão do interdito proibitório em interdito de manutenção ou reintegração de posse se, depois de ajuizado, vier a ocorrer a turbação ou o esbulho que se temia. Interdito proibitório, conversão em reintegração de posse, admissibilidade em razão da transmutação da realidade fática caracterizadora de esbulho, RT 771-242. Entretanto, ajuizada a ação de manutenção de posse, não há mais lugar para ser intentado ou interdito proibitório por falta de interesse de agir. A correção pode ser feita pelo juiz já ao despachar a inicial e proferir decisão concessiva ou denegatória da liminar, bem como na sentença definitiva. Pode ser realizada também na fase recursal pelo juízo de segundo grau. 3.2. Cumulação de pedidos. O diploma processual permite a cumulação de pedidos na inicial da ação possessória. Dispõe com efeito o artigo 555 do Código de Processo Civil de 2015 que é lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de 1. Condenação em perdas e danos. 2. Indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para 1. Evitar nova turbação ou esbulho. 2. Cumprir-se a tutela provisória ou final. 3. A cumulação é facultativa e pode ocorrer sem prejuízo do rito especial embora os agregados ao possessório não tenham tal conteúdo. Se não foi formulado pelo autor ou pelo réu o pedido de condenação em perdas e danos julgará ultrapetita o juiz que a decretar de ofício pois não se pode tê-lo como implícito. Todavia, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça embora o autor tenha formulado o pedido de ser a importância relativa a perdas e danos apreciada em liquidação nada impede o juiz de fixá-la desde logo se nos autos houver elementos para isso. O que ele não pode proclamou a aludida corte é proferir sentença ilíquida quando for formulado o pedido certo. Artigo 459 parágrafo único e CPC de 73 e artigo 490 CPC de 2015 RT 755 barra 228 Não se pode relegar a fase de liquidação à prova da existência do dano. Esta tem de ser produzida no processo de conhecimento para que a sentença possa reconhecê-lo. Em suma, só o quanto de Beator pode ter a sua apuração relegada à liquidação futura. A prova da existência do dano tem de fazer-se no processo de conhecimento para que a condenação possa ser proferida. Desde que o autor dispense o rito especial, pode formular outros pedidos cumulados ao possessório, como, por exemplo, o de rescisão do compromisso de compra e venda e o demarcatório. CPC de 2015, artigo 327. 3.3 Caráter dúplice das ações possessórias. Na relação jurídico-processual, é o autor quem, em regra, formula o pedido. O réu a ele se opõe, pleiteando a improcedência da ação. Essa polarização é estabelecida pelo direito material que determina a priori a legitimação ativa e a passiva para a causa. Quando o requerido oferece, eventualmente, reconvenção, em verdade, propõe uma outra ação que se processa nos mesmos autos. Todavia, em alguns casos, excepcionalmente, inexiste essa predeterminação das legitimações. A situação jurídica se apresenta de tal modo que qualquer dos sujeitos pode ajuizar a ação contra o outro. Quando isso acontece, diz-se que a ação é de natureza dúplice. É o que se dá, verbi gratia, nas ações demarcatórias e de divisão em que não há rigorosamente autores e réus, uma vez que qualquer um dos confinantes ou consortes poderia ter tomado a iniciativa, bem como na ação de prestação de contas, que pode ser ajuizada não só por aquele a quem são devidas, como também pelo que as deve, servindo a sentença de título executivo contra qualquer deles, independentemente de quem seja autor ou réu. Nessas ações de natureza dúplice, a reconvenção se torna despicienda. A característica fundamental da actio duplex, como sublinha João Batista Monteiro, reside em que, tomando um dos interessados a iniciativa do ajuizamento da ação, o outro ou outros, ainda que julguem que o resultado lhes será favorável, ficam impedidos de deduzir pedido reconvencional. A peculiar feição da ação duplice parte do princípio de que as pretensões dois interessados são convergentes e não divergentes, nenhum deles tendo interesse na manutenção ad a etere unum da situação duvidosa que pode vir a ser resolvida tanto a favor de um como a favor do outro indistintamente. Ação citada na página 77. O legislador tornou dúplice a ação possessória, permitindo que o juiz, independentemente de reconvenção do réu, confira-lhe a proteção possessória. Se a requerer na contestação é provar ser o legítimo possuidor, dispõe com efeito o artigo 556 do Código de Processo Civil de 2015 que é lícito de julgar ofendido de julgar o ofendido em sua posse, o réu pode formular na própria contestação os pedidos que tiver contra o autor. A razão da faculdade reside na circunstância de que, no pleito possessório, ambas as partes costumam arguir a condição de possuidores, devendo ao juiz decidir qual deles tem melhor posse. A manifestação do réu pleiteando para si a proteção possessória não deixa de ter as características de uma reconvenção, sem, porém, os encargos e formalidades que esta envolve por opção do legislador, como política judiciária em nome da economia processual. Não se pode afirmar que as ações possessórias têm natureza dúplice, por natureza, uma vez que a proteção possessória só será conferida ao réu se ele a requerer expressamente aprovar os requisitos que normalmente se exigiriam do autor. A simples improcedência da ação não representa por si reconhecimento de melhor posse do réu. Tem a jurisprudência a propósito proclamado. A ação possessória somente é dúplice se o réu também demandar na contestação proteção possessória. Se é assim não proceder, a declaração de improcedência do pedido do autor não define com autoridade de coisa julgada à posse do réu sobre a área litigiosa. RT 615-187 Pode-se afirmar, pois, que as ações possessórias são dúplices por vontade do legislador e não por sua natureza. Estabelecida ex-lege, a duplicidade da ação facultam-se ao réu as mesmas cumulações permitidas ao autor pelo artigo 555 do Estatuto Processual de 2015. Malgrado o artigo 556 do aludido diploma silencie quanto a possibilidade de acumulação dos outros pedidos, não se percebe dada a eadem rátio como salienta a droado furtado Fabrício motivo para que o réu se prive de pedir, se for caso, também a cominação de pena para futuras agressões à posse e o desfazimento de plantações e construções. No tocante à extensão do pedido do réu, pode ele pedir a proteção possessória não só na contestação às queixas de esbulho e turbação, como também nas ações de interdito proibitório. JTA CSP 96 barra 380 e RT 494 barra 152. O artigo 556 do Código de Processo Civil em apreço só faz menção em sua parte final à turbação ou ao esbulho, mas porque nela se refere ao pedido de indenização dos prejuízos. A postulação cumulada de indenização é que só cabe se a alegação for de esbulho ou turbação, como sucede também quando a pretensão é formulada pelo autor. Como o réu pode formular na contestação os mesmos pedidos permitidos ao autor, não se admite, como foi dito, reconvenção em ação possessória por inútil. RT 618-128 e 495-233 e JTA CSP 105-249 e RSTJ 105-361 Ela cabe para veicular outras pretensões que não as contempladas no artigo. Nem mesmo é de excluir-se reconvenção com a forma e o procedimento que lhes são próprios para formular pedidos de conteúdo possessório ser referentes por exemplo a outro bem ou a outra parte do mesmo bem. Inadmissível o julgamento antecipado da LIDE quando o réu, mercê da natureza dúplice dos interditos possessórios, alega por seu turno moleste a sua posse, reclamando para si também a proteção possessória. RT 788-371 3.4 Distinção entre juízo possessório e juízo petitório. A exceção de domínio A ação possessória é o meio de tutela da posse perante uma ameaça, turbação ou esbulho. A sua propositura instaura o juízo possessório em que se discute o ius possessiones, posse autônoma ou formal. A ação petitória é o meio de tutela dos direitos reais de propriedade ou outro. No juízo petitório se invoca o ius possidendi, posse causal. A doutrina e a legislação têm buscado ao longo dos anos a separação entre o possessório e o petitório. A teor dessa concepção, no juízo possessório não adianta alegar o domínio porque só se discute posse. Por outro lado, no juízo petitório, a discussão versa sobre o domínio, sendo secundária a questão daquela. Observação RT 785 barra 422 reintegração de posse e pretensão fundada na alegação de domínio pelo dono da coisa e na admissibilidade se a posse está sendo desfrutada por outro. Atualmente, o artigo 557 do Código de Processo Civil de 2015 tem a seguinte redação. Na pendência de ação possessória é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Explicita o legislador na parte final do dispositivo que a vedação só se prevalece se houver identidade de partes nas duas ações. Não, portanto, se a ação de reconhecimento do domínio for intentada em face da terceira pessoa. Com o advento do Código Civil de 2002 ficou evidenciada de modo irrefragável a extinção da exceção do domínio em nosso sistema, pois esse diploma não contempla a possibilidade de se arguir a excepti proprietatis, limitando-se a proclamar no artigo 1210, parágrafo segundo, que não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Enquanto estiver tramitando a ação possessória, nem o réu, nem o autor, podem ajuizar paralelamente a ação petitória para obter a declaração do seu direito à posse. A consequência prática da proibição é que poderá o possuidor não proprietário desde que ajuize a ação possessória impedir a recuperação da coisa pelo seu legítimo dono, pois este ficará impedido de recorrer à reivindicatória até que a possessória seja definitivamente julgada. contudo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a vedação do artigo 557 do Código de Processo Civil não alcança a hipótese em que o proprietário alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear a tutela possessória. Conclusão em sentido contrário importaria chancelar eventual fraude processual e negar tutela jurisdicional a direito fundamental. Titularizar o domínio de qualquer sorte não induz necessariamente êxito na demanda possessória. STJ ERESP 1134.446 MT Corte Especial Relator Ministro Benedito Gonçalves DJE 4 de abril de 2018 Pretendendo evitar abusos a doutrina e a jurisprudência têm restringido a sua aplicação aos casos em que na possessória a posse é disputada com base nos títulos de domínio não portanto aqueles em que as partes alegam apenas posse de fato baseada em atos concretos. Confira-se o artigo 923 do CPC de 73 artigo 557 do CPC de 2015 só se refere a ações possessórias em que a posse seja disputada a título de domínio RT 482 barra 273 E 605 barra 55 E 650 barra 67 E RJT JSP 123 barra 217 E 124 barra 297 Nada impede portanto que o réu intente ação de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória fundada exclusivamente em atos concretos de posse Jus Possessiones Já se decidiu por outro lado não se há de cogitar da incidência ou não da regra do artigo 923 do CPC de 1973 Artigo 557 do CPC de 2015 se a ação petitória foi ajuizada antes da possessória STJ RESP 139916 Distrito Federal 4ª Turma Relator Ministro Sálvio de Figueiredo DJU 1º de Fevereiro de 1999 Página 201 3.5 Procedimento Ação de Força Nova e Ação de Força Velha Ação Possessória Relativa à Coisa Móvel Dispõe o artigo 558 do Código de Processo Civil de 2015 que regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse às normas da seção 2 deste capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou dois bulho afirmado na petição inicial aduz o parágrafo único passado o prazo referido no capute será comum o procedimento não perdendo contudo o caráter possessório as referidas normas estabelecem um procedimento especial cuja principal diferença e vantagem é a previsão da medida liminar esta porém só se concedida quando a ação for intentada dentro de ano e dia da turbação ou esbulho caso contrário o rito será o comum não perdendo a ação contudo o caráter possessório isso significa que somente haverá o rito especial constituído de duas fases a primeira para a concessão de liminar se a ação for ajuizada no prazo de ano e dia da turbação ou do esbulho caso em que a possessória será considerada a ação de força nova passado esse prazo o rito será o comum e a ação de força velha seguindo-se então o prazo para a contestação a instrução e o julgamento veja-se a propósito que é cabível a ação possessória mesmo superado o ano e dia com a única alteração relativa ao descabimento da concessão liminar da manutenção ou reintegração rt 722 barra 168 a diferença pois entre o procedimento especial das ações possessórias e o comum está na possibilidade prevista no primeiro de concessão de liminar inaudita altera parte ou após a realização de uma audiência de justificação prévia da posse não há vantagem alguma para o proprietário em promover ação possessória seu esbulho sofrido data de mais de ano e dia pois ela seguirá o procedimento comum sem liminar melhor será ajuizar desde logo a reivindicatória se no entanto nenhum dos litigantes for proprietário e estiverem disputando o imóvel a título de possuidores com base nos justpossessiones a única via judicial de que se podem valer é a possessória nesse caso se for intentada no prazo de ano e dia seguirá o rito especial com possibilidade de obtenção de eliminar se já houver passado o prazo de ano e dia ao possuidor só restará o ajuizamento da possessória que seguirá porém o procedimento comum sem liminar é de se concluir portanto que quando o legislador estabeleceu no parágrafo único do artigo 558 em apreço que passado o prazo referido no caput será comum o procedimento não perdendo contudo o caráter possessório teve em mira conferir algum meio de defesa ao mero possuidor que foi esbulhado e deixou passar o prazo de ano e dia terá direito a ação possessória assim mesmo embora de rito comum já se decidiu que para a concessão da liminar exige-se apenas um começo de prova do requerente RF 60 barra 20 uma vez que se trata de cognição incompleta destinada a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório o seu deferimento vem muitas vezes resolver certas situações evitando a eclosão de conflitos na área litigiosa mantendo-se se et enquanto o estátulo co-alegado pelo autor até um pronunciamento definitivo do judiciário após ampla produção de provas inclusive a pericial o procedimento das ações possessórias quer versem sobre bens móveis quer sobre bens imóveis sendo ação de força velha será sempre o comum se for ação de força nova seguirá o especial dos artigos 560 do código de processo civil de 2015 que prevém a possibilidade de se conceder liminar 3.6 a exigência de prestação de calção prescreve o artigo 559 do estatuto processual civil que se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para no caso de sucumbência responder por perdas e danos o juiz designar-lhe-á o prazo de cinco dias para requerer calção real ou fidejussória sob pena de ser depositada a coisa litigiosa ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente muitas vezes a concessão de uma liminar paralisa a realização de obras vultuosas e pode acontecer que afinal não seja confirmada o requerido então fará jus a indenização dos prejuízos sofridos para garantir-se poderá o réu após a concessão da liminar exigir que o autor preste calção na conformidade do artigo 559 do código de processo civil de 2015 provando a falta da idoneidade financeira deste para arcar com as perdas e danos não prestando a calção a coisa litigiosa será depositada judicialmente a calção poderá ser real consistente em imóvel joias dinheiro ou fidejussória carta de fiança alegam alguns que tal dispositivo é discriminatório podendo deixar desprovidos da tutela os que não tenham condições de prestar calção suficiente observe-se no entanto que neste caso a liminar não será declarada insubsistente como sucede nas ações cautelares em geral a consequência será o depósito da coisa litigiosa de preferência em mãos de terceiro e não das próprias partes resguardando-a assim dos riscos até o final da demanda esclarece a propósito Adroaldo Furtado Fabrício que o depósito embora implique cessação da eficácia da medida liminar pois retira a posse a parte a quem for provisoriamente reconhecida não tem sentido punitivo mas assecuratório nem mesmo se pode dizer que ocorra revogação do mandado liminar ou da decisão concessiva dele nada se modificou no plano da convicção ou da cognição judicial relativamente à posse apenas frente ao temor de que a parte beneficiada pela liminar por incapacidade financeira venha a frustrar o pagamento da indenização de que se torne eventualmente devedora recolhe-se a coisa a depósito para afastar a própria possibilidade de perdas e danos argumentam outros no entanto em favor do dispositivo com a malícia do litigante que obtida a liminar passa a protelar ao máximo o andamento do processo vindo a decair da demanda afinal sem ter condições de indenizar os prejuízos que a protelação causou ao réu incumbe ao réu a qualquer tempo a prova da falta da idoneidade financeira do autor meras increpações ou suspeitas não alicerçadas em prova sólida e convincente da carência patrimonial e da ausência de condição para suportar os ônus de eventual improcedência da ação dentro de um critério de probabilidade não ensejam a imposição da prestação de calção por outro lado deve ser ensejada a oportunidade ao autor de provar a sua idoneidade e rigidez financeira possessória liminar concedida ausência da idoneidade financeira calção previsão no artigo 925 do código de processo civil prova ônus do requerente não comprovando o requerente a precária situação financeira do adversário cujo ônus lhe competia inexigível a prestação da calção segunda TACSP AP 368175 6ª Câmara Relator Juiz Soares Lima 14 de 9 de 94 Se os autos já se encontram no tribunal em grau de recurso quando fatos novos façam presumir a superveniência da situação de insolvência do autor o pedido será dirigido ao juiz da causa no juízo de origem que verificará a necessidade ou não de deferir o depósito judicial não seria viável o processamento do pedido na instância superior pois ficaria suprimido um grau de jurisdição aduza-se ainda que o juiz não está adstrito a deferir sempre o pedido de calção trata-se de um poder discricionário atribuído a ele que certamente agindo com sensibilidade e bom senso saberá distinguir as situações e identificar a necessidade ou não de sua prestação a novidade do diploma processual de 2015 nessa questão é a liberação da prestação de calção deferida a parte economicamente hipossuficiente como consta da parte final do aludido artigo 559 se este vídeo foi útil a você deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para saber de novos vídeos no próximo capítulo o capítulo 5 o título será da manutenção e da reintegração de posse e da reintegração e da reintegração